Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, tô abrindo esse vídeo pra vocês. A Júlia tá aqui, ó. Bom dia, pessoal! Jogando joguinho. É, ela tá ali, ó, jogando joguinho, esperando a boa vontade se vai almoçar ou não. Então, gente, hoje eu resolvi me abrir esse vídeo. Gente, ignora isso aqui. Isso aqui é a toalha que minha irmã trouxe pra secar aqui em casa, né? Que ela mora aqui em cima, né? Daí ela trouxe aqui, já secou, já deixou ali, depois eu levo lá pra ela. Ai, gente, esse dia tá maravilhoso! Olha isso! Olha que bênção! Eu tava precisando de um dia, assim, pra resolver algumas coisas e agora deu. Vou conseguir, ver se eu consigo já essa semana, já resolver o que eu preciso. A Melzinha já foi pra casa dela, então hoje eu acordei animada, animada de um jeito, assim. Fiz uma faxina aqui em casa, tô lavando roupa, já fiz almoço, tô, assim, a 1.200 por hora. Gente, comentem aqui embaixo pra mim. Como tá aí na cidade de vocês, tá chovendo bastante? Gente, aqui choveu esses dias e agora que tá começando a dar sol, e eu tava muito, muito precisando de sol pra mexer com... E moto passando, né? Porque é de praxe, né? Se eu começar um vídeo e não passar uma moto, um carro, alguma coisa, não é eu, né? Eu tava precisando que desse sol pra resolver algumas coisas lá do terreno, né? E como daqui lá é uma viagem, literalmente, né? Então, eu tava rezando pra dar sol. Agora que deu sol, eu vou conseguir resolver essas coisinhas. Eu tô gravando, gente, tudo pra vocês, pro canal, mas eu vou postar só daqui, acho que mês que vem, pra ir certo, sabe? E peraí, ela cansou meu braço, deixa eu ver já. Então, pra não ficar, assim, uma coisa tão bagunçada, eu tô fazendo os vídeos e tô deixando tudo programadinho, porque assim vai uma sequência certa pra vocês. Não fica, tipo, um aqui, outro lá, fica meio bagunçado, né? Mas, enfim, eu fiz aquela faxina, não filmei pra vocês, gente, mas vou mostrar pra vocês como tá o resultado aqui da casa. Então, bora aqui pro vídeo. Gente, olha, consegui colocar o tapete. Tá limpinho, cheirosinho, vocês não têm ideia. Aqui, ó, a Julita está aqui. É, aqui tá as toalhas. Olha, a cozinha, eu coloquei esse tapete verde. Aqui, ó, tá tudo limpo. Minhas plantinhas, toda bonitinha. Aqui é o almoço. A pia, claro, que tá um pouco bagunçada, né? Porque a gente ainda vai almoçar, eu lavo tudo uma vez só. Aqui as roupas tá assim. Esse daqui eu lavei na mão, né? Daí eu estendo no cabide, né? Pra não ficar ruim. Ali também eu lavei na mão, já estendi ali. Pra não pegar pelinho, porque já vi que essa blusa... Eu amei ela, mas pegar pelinho... Aqui, ó, se vocês repararem, ó. Aqui é do cinto de segurança do carro, ó. Já marcou ali. Aqui também. Então, já vi que o tecido não é bom, tá, gente? Ali, ó, é roupa pra lavar. Aqui é meu pano de chão. Ele é encardido assim mesmo, tá? Tipo, ele é manchado, na verdade, ó. Mas ele tá limpinho, tá aqui pra secar. Aqui, ó, só um lixo que eu... Amanhã é dia de lixer, daí hoje já levo pra baixo. Maquininha trabalhando. Aqui, ó, escondidinho já temos caixas. Porque eu não sei quando eu vou precisar, mas já tá ali, né? Ó. Daí aqui tá assim. O banheiro, ó, tá tudo limpinho. Tapete limpo, toalha limpa, pedrinha no vaso... Gente, que pedrinha de vaso cheiroso. Tem cheiro de chicletes. Ó, o quarto da Julia, tudo arrumadinho. Ali é o cabo do celular, do carregador, né? Tá caído. Mas, ó, tudo, tudo arrumado. Meu quarto... Tá assim, né? Que eu tava mexendo aqui. Deu um pane hoje no vídeo de hoje. Ah, e pensa na pessoa que tava estressada, era eu. Mas, ó, a cama tá assim. Tem uma calça minha pra guardar. Tem boneca, brinquedo da Julia aqui, que ela tava aqui na cama. E é isso. E lá o vento derrubou minha cortina, bem lá, ó. Depois tem que arrumar. Mas, então, é isso, gente, ó. Tudo, tudo arrumadinho. Oi, gente. Voltei. Já é umas duas horas da tarde. Vou... Comecei agora a arrumar a cozinha. Vou mostrar pra vocês como já tá. Gente, ó, já guardei toda a louça. Do... De cedo, né? Agora tá tudo essa piada aqui de louça pra lavar. Aqui eu tô esquentando essa panela, que ela é de gordura. Daí... Eu fiz fritura, né? Eu guardo a gordura num lugar ali. Eu já mostro pra vocês. Daí eu coloquei um pouco d'água pra ferver, né? Pra lavar. Vou faxinar o fogão, porque tá... Olha, tá um nojo. Um nojo. Tá bem sujo a água tá ali. Aqui, ó. Já estendi a roupa, né? Já tá tudo estendido aqui. Graças a Deus. Aqui, ó. A máquina já tá enchendo. Vou deixar de molhos aqui pra amanhã. Que provavelmente vai secar tudo hoje. Graças a Deus. Aqui, ó. Tá o pano estendido. Aqui o lixinho já tá bem amarradinho. E aqui, ó, gente. Eu coloco o meu óleo de gordura aqui, ó. Tá até um paninho aqui, né? Um papelzinho pra não escorrer, né? Mas mesmo assim escorreu. Enfim. Daí eu deixo ele aqui nesse galãozinho. Depois daqui eu levo ele lá embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui, ó. Ih, não vai dar. Ali, ó. Tá vendo esse galão aqui, ó? Esse azul aqui, ó. Aqui, ó. É onde a gente leva o óleo depois. Então, é assim. E olha só com esse tempo que lindo que tá. Então, logo, logo vai secar todas essas roupas. Esse aqui, na verdade, tá sequinho já. Mas eu vou deixar mesmo assim, mais um pouco. Então, é assim que a gente guarda o óleo, tá, gente? Então, ó. Agora eu vou mexer aqui. Então, bora. Então, vamos lá. E aí E aí Gente, meu fogão. Ele é bem velhinho, né? Não, dá pra ver. Mas ele tá limpo. Ele tava bem sujo, ó. Mas agora, ó. Tá bem limpinho, bem limpinho. Ele tá velhinho, mas tá funcionando. Isso que importa, né? Deixa eu fechar isso daqui. Vou pôr a minha plantinha aqui. Daí uma coisa a menos. Eu coloco essa aqui, ó. Agora eu vou terminar a pia. Já volto. Gente, agora sim. Até passei um paninho aqui, ó. Tava com uns pingos de água. Ó. Já arrumei minha bancadinha. Só tá essas florzinhas. Meu baleiro. Fazer o vaziozinho. Meu fogão. Dei aquele trato. Não ficou 100%, mas ficou bom. Lavei toda a louça. Tá aqui escorrendo. Passei um paninho aqui também, né? Que é branco, né? Aqui, como eu tinha dito ainda, a sopa tá aqui. O lixo tá ali. E a roupa tá aqui de molho. Gente, nessas horas eu vejo que tá feia a minha máquina mesmo. Daí é assim. Eu acabei de desligar ela. Daqui umas duas horas, mais ou menos, eu volto. Ligo ela de novo. Deixo ela bater por mais uns cinco minutinhos. Desligo de novo. Dá assim pra o tempo todo ela tá mexendo. Daí o tempo todo ela tá mexendo, batendo, né? Daí não... Deixa eu achar aqui. Daí não fica a água muito tempo parada, né? Daí só vou lavar ela amanhã. Até amanhã já seca aqui. Eu já estendo a cobertinha. Sei lá o que que é. O copo aqui tá ali. Mas enfim. Então é isso. Agora eu vou dar uma descansada que eu também mereço. Até depois. Bom dia. Bom dia. Olha quem apareceu. Quinta-feira. A gente tá se arrumando. Eu voltei aqui lá no mercado. Como vocês sabem, hoje é dia de um real. Então a gente vai comprar alguma coisinha. Então estou indo pra lá agora. E vocês vão comigo. Se der eu gravo. Se não eu só mostro o que eu comprei, tá bom? Então bora pro vídeo. Gente, já comecei a pegar algumas coisinhas. A Julia tá aqui. O resto tá lá na fila do açougue. E a gente tá aqui vendo as verduras. Pra ver como que tá os preços. Mas tá, ó. Que louco de caro. Mas enfim. Agora eu vou pegar algumas frutas, algumas verduras ali. Não sei se vou pegar frutas, porque tá caro pra caramba. Mas enfim. Assim que eu comprar eu já volto aqui com vocês, tá bom? Gente, olha só as cabelos. Acabei de chegar no mercado. A Julia tá aqui, ó. A gente... Cabelo armado. Daí eu só coloquei aqui as coisas, ó. Tá tudo bagunçado. Só cheguei e coloquei aqui. Agora eu vou arrumar pra mostrar pra vocês. Eu não trouxe muita coisa hoje. Porque eu não achei muita coisa legal hoje. Então eu trouxe pouca coisa, pouquíssima. A carne hoje não tava muito legal. Só trouxe carne de porco. Deu já... Bistequinha, né? Deu já coloquei pra congelar. Trouxe um quilo. Que não dá pra deixar fora da geladeira. Porque olha só como tá esse tempo de calor. Hoje dá, ó. De suar. E fora isso, ó. Já estendi aqui os meus tapetes. Esse daqui é um paninho de chão, tá, gente? Por isso que ele é feinho e cardido, tá? Então eu já estendi ali uns tapetes, uns panos. E acredito que logo seque. Já recolhei aquela outra roupa também. Guardei. Agora vou mostrar. Vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Gente, ó. Já arrumei tudo aqui pra vocês. Vou mostrar o que eu trouxe. Então, lembrando. Trouxe uma carne. Já tava congelando. Trouxe melancia. Banana. Que era a única coisa barata, tá, gente? Eu trouxe duas dessa paçoca. Duas dessas daqui. Aqui, ó. Trouxe... A Dilya trouxe trident pra ela, tá? De melancia. Trouxe suquinhos pra repor. Aqui, ó. Trouxe essa bala de amendoim. Esse chiclete de pica-pau pra pôr no baleiro, né? Aqui tem quatro twists, que eu gosto bastante. Trouxe dois leites pra repor. Aqui, ó. Trouxe dois desse amendoim doce. Que eu gosto bastante. Trouxe um só desse porque só achei um, acredita? Trouxe um desse. Aqui, ó. Dois desse Nescauzinho. Dois desse Ana Maria, né? Que é aquele bolinho. Trouxe uma pimenta, gente. Sete. Quase sete reais um pacotinho de pimenta. Seis e alguma coisa. Olha que absurdo. O que tem... São uns cem gramas? Trinta gramas! Nem isso só. Meu Deus. Que absurdo. Daí, trouxe um fine desse comprido. Um desse daqui, né? Que é aquele azedo. E um desse daqui. Trouxe dois sabonetes pra repor. Eu acredito que eu tô com cinco. Daí, eu sempre trago pra não deixar faltar. Então, eu acredito que já tem uns sete. Trouxe mais uma bochinha. Que eu tenho, acho que umas duas só. E eu sempre tô trocando. Trouxe desse daqui que eu gostei bastante do cheiro. E hoje eu trouxe mais um. Tô com dois, então já dá três. Trouxe esse daqui, ó, pra mim experimentar. Que é, ó, frango assado com toque de limão. Se é bom, não sei. Trouxe pra mim experimentar. Daí, eu trouxe dois tradicionais de... De carne. Dois dessa batata aqui, ó. Que é salsa e cebola. Trouxe esse daqui, que a Julia ama, de polvilho. E trouxe dois desse daqui. Isso daqui, ó, deu quase 90 reais. Só isso daqui, gente. Vê se pode. Então, eu vou colocar isso daqui já no baleiro. Daí, eu já vou arrumar tudo isso daqui. Colocar isso aqui na geladeira. Vê se gravar, né? E vou já guardar tudo aqui já no lugar. Daí, eu já volto mostrando pra vocês. Gente, já coloco... Ó, aqui os potinhos, ó. Tá aqui, ó, as coisas pra mim pôr. Vou mostrar pra vocês, ó. Nesse primeiro aqui, ó. Ó, eu achei que tivesse mais. Só que eu não tenho. Então, eu me arrependi por não ter trazido mais desse. Esse cheirinho é bom. Mas esse daqui é o melhor que tem. Ele dá um cheirinho... Parece que de chicletes. Eu gostei bastante. Então, tem dois desse. Acho que até semana que vem dá. Daí, ó, a buchinha. Ó, tem uma também. Sorte que eu trouxe mais uma. Uma é a Solan. E essa daqui, essa marca aqui, ó. Ó, o Clean. Mas não tem problema. Daí, outro aqui do sabonete. Deixa eu ver. Ah, o sabonete, ó. Tenho quatro. Tenho quatro sabonete. Três desse daqui. Um desse daqui, né? Que é masculino. E hoje trouxe mais dois. Então, deu seis. Ó, dois, quatro, seis. Então, tá bom. Até semana que vem dá. Então, é isso. Vou já... Vou terminar. Já tô quase terminando. Falta guardar o pacote de bolacha. Esse daqui tá aberto. Esse daqui eu deixei aqui, né? Que esse daqui eu preciso colocar dentro do meu potinho. E esse também. Agora, só guardar o restante. Agora sim, gente. Isso que é uma cozinha arrumada, ó. Tudo arrumadinho. Já lavei a louça. Ela tá aqui, ó. Vou deixar aqui escorrendo. Lavei todas as panelas, tudo. Que não sei se hoje vou pra minha mãe. Se for. Mas tá tudo limpo já aqui, ó. A sala tem uns cabos ali, bagunça. Mas, enfim. Mas, ó. Tudo arrumadinho. Consegui arrumar. Coloquei hoje essa flor aqui em cima, ó. Coloquei essa. A roupa tá aqui. Logo, logo vai secar, se Deus quiser. Desse lado o tempo tá bom. Tem um sol lindo, maravilhoso. Agora, do lado de lá. Olha o tempão que já tá formando, gente. Ô, Jujus. Olha isso. Rezar pra não chover. Então, é isso. Mais tarde eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, acabei de ir ali pegar a melancia. Ó, vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui. Ó. Acho que é melhor eu virar aqui, peraí. Deixa eu virar que vai ficar melhor. Cuidada nisso. Aqui tem meu óculos, meus cadernos. Eu tava fazendo uma capa de vídeo, porque do... De vídeo não, perdão. Pro canal de novo. Porque eu tinha gostado daquela, mas agora não tinha mais gostado. Então, eu resolvi mudar. Já mostro pra vocês. Coloquei a melancia ali pra mim comer. Eu tô assim, ó. Sentada na almofada no chão. E uma garrafa d'água ali. Coloquei o objetivo de tomar essa garrafa inteira no dia. Ela tem um litro e meio. Deixa eu ver. É. Chegou aqui, ó, na etiqueta já. Então, falta tudo isso aqui. Já desisti, já. Deu aqui a melancia. Gente, aquela... Ela tá fininha, ó. Mas ela tá bem bonita. Agora, olha essa capa de vídeo aqui, ó. Capa de vídeo não, perdão. Capa do canal. Olha que graça que ficou. Eu tava querendo mudar já faz dias. Eu acabei de fazer. Ó, ficou tão bonitinho. Eu tô agora aqui, ó. Sentada, descansando. Com as minhas coisas aqui. A Julia tá ali, ó. Descabelada. Que ela tava deitada. Assistindo. Sei lá mais o quê. É. E eu tô comendo, né? Melancia também. Eu não sei comer melancia normal. Meu mundo inteiro. É. Ela já vai com pano também. Já deixei um pano aqui. Daí eu vou abrir de novo a janela aqui, ó. Porque, ó. Eu tava com a janela aberta, mas... Ó o vento. Ui, ó. Ó o vento que tá isso aqui. Tá voando tudo. Então, vou... Oi, gente. Voltei, ó. Acabei de sair do banho. Lavei o cabelo. Nem finalizei. Só penteei, prendi. A Julia tá aqui, ó. Tá pintando algumas coisinhas. Tá pintando. A gente vai jantar lá na minha mãe. Mas eu não vou filmar lá. Hoje a gente vai mais pra ficar chocadinho. Jantar, conversar. Jogar com conversa fora, né? Então, é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui agora com vocês. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece. Já vou se inscrevendo. Deixando aqui o like. Curtindo. Comentando. Compartilhando. E, ó. A roupa tá lá. Opa, pra cá. A coberta. Tem uns panos de... Os tapetes, né? Que eu lavei. Já levei o lixo. Já fiz tanta coisa agora de tarde. Eu não filmei. Esqueci, gente. Me desculpa. Mas, enfim. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ó. O barulho de fundo. Eu rei a gente tá tomando banho ali, ó. Que a gente já saiu. Vou levar minha irmã também. Já mandei mensagem pra ela. Pra ficar pronta. Que a gente vai junto hoje. Como a gente mora no mesmo prédio. De vez em quando a gente vai junto no mesmo carro. Como o marido dela tá trabalhando. Então, vai lá às cinco hoje. Então, é isso. Chega. Já falei demais, né? Beijão, pessoal. Até os próximos vídeos. Tchau.